Na área, aproveitando o hiper aí do Call of Duty Vanguard Trazer aí o último código de não guerra moderna Pra... 6 de junho de 1944 Dia D Estamos invadindo a Normandia Prontos pra retomar a França dos nazistas Mas esperar tá sendo metade da luta Com ferocidade sem igual A máquina de guerra de Hitler Iniciou seu Blitzkrieg contra a Europa Ocidental Pressionando até o limite Enquanto nos preparamos para a hora mais sombria Precisamos invocar nossa força Pra ser o baluarte contra a opressão O ataque nazista vai ser o nosso maior teste Mas com nossos aliados Precisamos enfrentá-lo e derrotá-lo This day We set upon a mighty endeavor A struggle to preserve our civilization And to set free A suffering humanity Our sons Pride of our nation Lead them straight and cruel Their road will be long Men's souls Will be shaken With the violences of war In this hour Of great sacrifice We shall prevail Paul, é 6 de junho de 1944 Queria que pudesse ver isso, meu irmão Estamos invadindo uma praia qualquer Cujo nome nem posso saber Tudo para retomar a França dos nazistas A espera tem sido metade da luta Daí ele pediu meu relógio E eu pensei Pra que diabos você quer o meu relógio Você é o capitão do maldito time de futebol Daí eu me virei Fiz uns bons amigos no curso básico E estão todos no barco comigo Estão todos apavorados Mas ninguém está mostrando Eu odiavo Zuzman Na primeira semana do curso básico Mas agora ele deve ser o melhor amigo Que tenho no mundo Ele vive arrumando confusão Se já não houvesse uma guerra acontecendo Ele tentaria começar uma Além disso, tenho que ter todos os dedos Se for tirar a foto do ano O Style diz que quando voltar pra casa Vai ser fotógrafo pra revista Life Até parece o Clark Kent Só que quando ele tira os óculos A única coisa que muda É que ele fica completamente cego O Aielo é o veterano Mas francamente Ele é o que minha mãe chamaria de meio caipira Vamos deixar mais interessante São Miguel Santo Padroeiro dos Soldados Ele me protege desde Catherine Zuzman Três vezes em dez segundos E ele é todo seu Eu não sei Ah, sempre dá pra amarelar Eu aposto no Zuzman Tá Tô dentro Não quero nem ver Cronométrio quando eu mandar Voltando pra minha história Eu e uns amigos A gente se meteu num jogo de pôquer Que o time de futebol tava fazendo Bolamos um sistema Que eles me sinalizavam as mãos de todo mundo Vocês tinham que ver a cara do jogador Quando peguei a grana Tá pronto? É o que dá quando se aproveita de um aproveitador Agora Você se errou, credito A Aielo tinha a disposição de dois homens Mãe dizia pra nunca apertar a mão de judeus Não foi o que ela disse ontem à noite E era racista feito seis Quem precisa de um pingente idiota mesmo? Aparentemente você Vou conseguir coisa melhor Um troféu real, vocês vão ver Boa sorte com isso A instrução é às 18 Vamos nos atrasar Deixa comigo, Daniels Não se preocupe A instrução vai começar Que diabos vocês estão fazendo? Daí tem o Sargento Pearson Ele é um amor Você acha que é especial? Os chucrutos vão comer o almoço de vocês? Não o nosso almoço, Sargento O almoço tá garantido Olha a boca, Azuzman Comigo! Como obviamente estou numa maré de sorte Seja o que for Fique perto Primeiro a Normandia Depois o Reno A gente consegue Salve Salve, João Salve, Salve Salve aí, Lima Hoje, com nossos aliados Embarcamos em uma operação De importância incomparável Para estabelecer uma cabeça de praia na Normandia E reverter a propagação da agressão alemã Que aterrorizou a Europa Nos últimos quatro anos Nós somos tudo o que separa o mundo da escuridão Isso é muito mais que uma chance de sermos heróis do nosso próprio tempo Se vencermos O nosso triunfo será gravado nos corações e mentes de um mundo crato Por incontáveis gerações Estou falando de glória, cavalheiros História verdadeira O coronel Davis sabe dar um discurso e tanto A conversa de motivação dele me lembrou daquela que o técnico Johnson deu no nosso jogo de ação de graças contra Austin Você deve se lembrar que perdemos aquele jogo por 42 pontos O Tenente Turner está sempre de olho no Pearson Vive mantendo ele a correia curta Mas se o Pearson escapulir O prejuízo é de todos Paul, queria ser como você Desde que aprendi a segurar um fuzil Sempre foi difícil me sair melhor do que você Mas não vou deixar de tentar É agora ou nunca Ei, eu queria estar voltando pra ela Espere até chegarmos em Paris Parece um longo caminho Lembrem-se Nada de trincheiras na praia Vocês têm que avançar Precisam ficar abaixados e não se amontoar Se seguirem seu treinamento, vão sobreviver Tenho orgulho em liderar vocês a batalha A qualquer hora, em qualquer lugar Acabem com eles, rapazes As praias são planas, né? Parece assustado, soldado Não, senhor Pois deveria Mas é claro Todo mundo pra baixo Misericórdia já sou muito melhor Cuidado Abaixa Só por 160 metros Vamos ter que rezoar Não, continuamos a missão Você vai nos levar Acho que derivamos Não vejo pontos de referência Ouviu, tenente? Velocidade máxima Cuidado Aguardem firme Cacete 183 braços 20 segundos É culpando Pegado o quebra-mar Bom, pessoal James Leve uma galória Até o arame Rápido Se prepara, pessoal Lá vamos nós Baixa a rampa Não tem cobertura Foi uma ordem, cacete Baixa Vão pelo lado Abaixa a cabeça E continue andando Venham Comigo Estamos na guerra Já é dia Vem, cabine, cabine Vem, cabine Vem, cabine Vem É, Nels É pra isso que você treinou Agora, pegue aquele torpedo Caraca, o nível de detalhe É a... Você consegue Sim, senhor Jesus Não tem nem quem atirar Não tem nada De pressa Antes que recarreguem Anda Ixi, tem um ponto aberto Já era Mais isso Nada Eu tenho história Vai pro quebra-mar Eu encontro você lá Maneiro, hein Eu sei que eu tô ferido Eu sei que eu tô ferido O jogo Cadê o médico Pra me curar aqui Nunca tem médico Pra curar no videogame Deita, deita, deita Deita, deita 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 E aguarda Cheguei Tênios Use o torpedo Eu dou cobertura Depois de abrir caminho Continue avançando pro bunker Eita Estamos quase lá Puxa isso Explosão Vamos Armas prontas Atacar Vamos 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 Uai Vai comprar sem nenhum Né? Peguei um aqui Morre, cão Legal Legal Tepé-se Hf Essa ferida tá bem feia Aqui, toma Valeu, chapa Obrigado Muito bem Aqui vamos nós Amém! Porra, sem munição, PPSH. Temos que chegar no Bunker. Temos que pegar outra arma aqui, não dá. Porra, perdi. Ai, merda. Ai, fodeu. Puta que pariu. Dei mole. Põe a Mau Mau. Tamo junto sempre, querido. Ah, velho, a arma não recarrega, até de sacanagem. Ah, velho. Ah, velho, a arma não recarrega. Vai, tem que ir de contato. Ah, velho. Alpo, dá certo. Avançando pelo leste. Vai, tem que ir de contato. Vai time, vai time, bora Pô mano, os caras não tem munição nenhuma Os trucudos estão intocados, Daniel, joga uma granada no bunker Eita, aqui ó, meu crente cara é meu Eita, aqui ó Coloquem a entrada do bunker O primeiro é eliminado. Ok, o bunker está vazio, vamos! Kit de primeiros socorros aqui! Preciso de um kit! Pega! Metralhadoras ainda atirando na praia! Temos que eliminá-las! Você está bem? Estou bem! Temos que chegar nos bunkers! Tropas alemãs! MGs nos encurralando! Lançando granada! Jogue a fumaça! Quero fumaça! Granada! Quero fumaça! Jogando uma granada de fumaça! Chorreta está cega! Avançando! Jogando fumaça! Ah! Ele está aqui! Tocando fumaça! Bunker limpo, vamos lá! Aqui está limpo, vamos indo! Uau, não tem munição! Preciso de um kit! A próxima onda de assalto não vai conseguir desembarcar! Temos que ir! Essa filharia vai te passar! Sim senhor! Inimigos da elevação! Vamos te fugir! Porra! É até a pistola! A pistola não é infinita não! Porra! Não! Pensei que a pistola era infinita! Não, não não! Ah, dá pra pegar duas principais! Espeixo! Vou avançar! Granada de fumaça! Nossa! Coça! Sonho! Minha! 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 Amém! Olha aí, olha aí! Veja aí, vocês estão indo agora! Não! 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 Daniels, tem o kit de primeiros socorros. Socorro! Foi eliminado! Estão tentando partir! Agora! Avançando! Vamos seguir um fila! Acertei ele! Tive que primeiros socorro de novo! Movimentação inimiga! Acabeçou o acachorro! No filar! Acertei ele! Estou neste! Foi eliminado! Tem! Acertei ele! Avançando! Apreta o papo! Stiles, Aiello, comigo! Daniels, vocês, Zusman, limpam o último bunker! Encontro no topo, ela falece! Pelo amor de Deus, não se matem! É isso aí, Zusman! Mais um! É com a gente! Do thôi! ause-no! A oranges! Vamos no archaeological! Avançando! Avaçando! Vamos! Vamos lá! Apressa o parque! Acertei ele! Minibrigos chegando! Kit de primeiros soparros aqui! Foi eliminado! Estilo do bunker! Manda pra cá! Pra já! Arremessando granada! Lá vamos nós! Arremessando granada! Dois men! Merda! Arremessando granada! Ah mentira que ele conseguiu me matar! Porra eu fiz o procedimento certinho! Amém! Lembrem! A tentaxão são loucas! Oh, obrigado! Estilo bem c viendo! Vem aqui amigo Não consigo andar Merda Me tire daqui cacete Vamos tirá-lo daqui, fica comigo Vamos lá Temos que chegar naquele posto médico Na sua esquerda Acabou Temos que nos proteger São muitos Merda Está limpo, vamos Chama isso de limpo, porra Aguenta firme Fique de cabeça baixa Pegou eles Não param de vir Acabou Cuidado Ele foi eliminado, vamos Vamos Temos que ir Te peguei Porra Acabou Acabou, pá Cara, porra Já tinha apertado, velho Cuidado Ele foi eliminado, vamos Vamos Temos que ir Abaixa No chão Acabou Abaixa, cara Eu tô sangrando Só mantém pressionado Tá quase lá Subam aqui, anda, anda Fique comigo Médico Preciso de morfina Aguenta firme Aguenta firme Aquelas mulheres em Paris Estão te esperando Sério? É claro que sim Que tal Que tal eu dar uma olhada na sua de novo Tá de brincadeira? Tudo bem, eu Não enxergo bosta nenhuma Eu vou Descansar Aqui Não, não, não Você tem que ficar acordado Ei Daniels Tô aqui Me ajuda Alguém me traz um maldito médico Deixa comigo Deixa comigo, vai Ele vai cuidar dele Preciso de você comigo, Daniels Escutem Tem um canhão GPF na fazenda perto da estrada Está destruindo a praia Vamos indo Vamos voltar por vocês Cheque sua munição e granadas Você ouviu Pra estrada, agora Avançando Pega munição, Daniels Senhor Pronto pra munição Temos que eliminar aquele canhão Ao chegarmos na fazenda Estejam prontos pra atacar Andem mais rápido Estão bombardeando aquela praia Retralhadora do paneiro Protejam-se Arremessando granada de fumaça Arremessando granada de fumaça Arremessando granada de fumaça Arremessando granada de fumaça Parra de fumaça Estrada Ao que vem a letralhadora? Caralho, é um tiro velho, não, para Ao chegarmos na fazenda, estejam prontos para atacar! Andem mais rápido, estão bombardeando aquela praia! Metralhadora do paneiro, protejam-se! Acertem a metralhadora! Jogando a granada! Porra! Caralho! Não podemos deixar que retomem o canhão! Cuidado! Alguém eles, abrem fogo! Alguém na metralhadora! Aparece! Tenho munição pra você, soldado! Alguém! Nosso pessoal está chegando! Eles estão dispersando! Conseguimos! Ok, rapazes! Temos uma surra neles! Está aí, soldado! Limpo! Destrua o canhão! Certo! Daniel, permita! Cuidado, explosão! Irson! Preciso do relatório de baixa! Perdemos muitos! Bom trabalho, Daniel! Ok, rapazes, venham comigo para o ponto de agrupamento! Essa primeira fase do dia D, a imersão da guerra... É sensacional! Devíamos ter ficado no barco! Agora ele diz! Ei, o que você fez lá, te devo uma! Estamos quites! Vamos chegar lá! Até o final? Até o final! Cabeça de praia protegida! Acamparemos na segunda seba e depois do cume! Bem-vindo ao Bloody First! Está bem longe do Texas, caipira! Não, não, não! Os alemães são legais! Os alemães são legais! Não sei quem diabos decidiu que essa era a melhor forma de retomar a Europa. É isso aí, guys. Dia D gravado, primeiro dia.